Bom dia, chegou o sábado, e aí o que conta de bom? Olha quem está aqui hoje. Oi gente. Tudo bem? Minha filha Marília, ela também está fazendo o vídeo para o blog dela, não é? Sim. Vai gravar daqui a pouco aqui direto do Parque Campolim. Está tudo bem, Mar? Está sim. Então está bom. O dia começou assim nublado, mas também não está chovendo, isso é bom, né? Vamos então para a palhinha de hoje? Já já vou falar que nós vamos fazer um clássico do final de semana, você sabe. Amanhã tem Santos e Corinthians, o jogo está marcado para a vila, e nós vamos comandar aqui pela Rádio Futebol Ao Vivo. Vamos para a palhinha de hoje. O assunto hoje é bem complexo, viu? Fica comigo aqui. Meu nome é Felicidade. Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois ter amigos é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercado de pessoas como você, como você. Viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que onde é passado, amanhã é futuro, hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente, sacou? Pegou? Faço parte daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não há ponto final. Eu sou casado. Não, divorciado. Eu sou casado mesmo é com o tempo. Ah, tempo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas, ele reconstrói corações partidos, ele cura machucados, ele vence a tristeza. Tivemos juntos três filhos, amizade, sabedoria e amor. Amizade e a filha mais velha, uma menina linda, ela une pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é sabedoria, culta, íntegra, sempre foi, mais apegada ao pai, ao tempo, a sabedoria e o tempo estão sempre juntos. O caçula é o amor. Ah, como dá trabalho. Teimoso, às vezes só quer morar num lugar. Ele vem dizendo, amor, não pode falar amor, hein? Você foi feito para morar em muitos corações, não apenas em um, o amor é complexo, mas ele é bonito. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele. Aí o tempo vem e sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Uma pessoa importante me ensinou uma coisa. Tudo no final dá certo. Se ainda não deu, por que ainda não chegou o final? Por isso acredite sempre na família, no tempo, na amizade e na sabedoria, principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia é uma felicidade bateria em sua porta. Tenha tempo para os seus sonhos. Eles conduzem a carruagem para as estrelas. Fé em Deus. Tenha um excelente dia, viu? Sorria. O sorriso pode alegrar a vida dos que te cercam. Muito bem. A Marília fazendo o vídeo do blog dela. Vou falar uma coisa. É assim, eu acho que tem que ser. E ela tem vários visitantes lá, né? Internautas que navegam no blog da Marília. Mas eu vou pegar o nome do canal para você dar uma visitada, tá bom? Bom, sabadão. Final de semana chegou. E você, o que vai fazer de bom? Nada? Não, não é possível. Nem um sorvetinho? Nem pegar na mão da pessoa que você gosta e sair para dar um passeio? Ah, não. Pelo amor de Deus. Tem que fazer alguma coisa. Vamos, então, para a frase para encerrar esse sábado. A caminhada, né? Porque o sábado está começando. A frase é essa aqui, ó. Presta atenção. Para começar o final de semana pensando. Não existe essa história de marcar um gol estando no banco de reservas. Você tem que estar em campo chamando o jogo para si. Tomando responsabilidades. A responsabilidade por si próprio. De quem faz a própria história. E de quem não espera mais e faz acontecer. Guardou? Pedrinho para encerrar nossa caminhada. Homem de 75 anos está fazendo check-up. Como ele está se sentindo? Ele nunca me senti tão bem. Respondeu. Minha nova esposa, 18 anos, está grávida. Esperando o filho meu. O que o senhor acha? O médico olhou para a cara dele e pensou. Deixa eu te contar uma história, senhor. Eu conheço um cara que era caçador fanático. Nunca perdeu uma estação de caça. Um dia, por engano, colocou um guarda-chuva na mochila em vez da arma. Quando ele estava na floresta, o urso repentinamente apareceu à sua frente. Ele sacou o guarda-chuva, apontou para o urso e o bicho caiu morto. O velhinho deu risada. Isso é impossível. Algum outro caçador deve ter atirado no urso. O médico olhou para ele e falou. Exatamente. É a vida, não é? Bom, assim, desejo um final de semana muito legal. Marília, vem cá para encerrar comigo aqui. Amanhã tem Santos e Corinthians. Vamos comandar pela Rádio Futebol Vivo. Você está gravando aí? Amanhã Santos e Corinthians pela Rádio Futebol Vivo. Você sabe o aplicativo chegando a 4 milhões de downloads. Olha como gosta de gravar. Será que essa puxou o pai? Então amanhã Santos e Corinthians complemento de mais uma rodada do Campeonato Paulista. E claro, vamos transmitir esse jogo no nosso aplicativo. Você sabe. Rádio Futebol Vivo. Esse aplicativo só toca futebol. Bom final de semana. Bom final de semana, gente. Obrigado por estar comigo hoje, tá bom? Beijo. Deixa eu curtir minha filhota aqui, ó. Enquanto uma está dormindo, a outra está aqui caminhando comigo, ó. Abraço. Depois você me mostra como ficou isso aí, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí